Ela senta, com muita força, caralho E aí, DJ Blakes Lança as pura porra, só manda ela um original Ela senta por cima gostoso Na sequência do senti trepa Ela senta por cima gostoso Na sequência do senti trepa Senti trepa, senti trepa Senti trepa, senti trepa Senti trepa, senti trepa Lança as pura porra, só manda ela um original Ela senta por cima gostoso Na sequência do senti trepa Na sequência do senti trepa Na sequência do senti trepa Ela senta, com muita força Que mina cabulosa gosta de ver o pau entrar E a xerre e a rosa e botaria que na lança Pra essas criminais a botar xerre que na rete POK, 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 POK... Nosso short de putaria aqui na lança Vá essas criminosas, putaria aqui na lança Vá essas criminosas, botas de revas na lança POK, 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 POK E oi DJ Blakes, lança as pura porra, só manda ela original Sentiu trepa, sentiu trepa, sentiu trepa, sentiu trepa Sempre, furtivo, mais gostoso, nas em que essa luz, ele disse trepa, sent eu trepa Sempa, 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 sempa ele assenta com muita força Crimina cabulosa, gosta de ver o pau entrar E a Xerrec e a rosa é uma puta riêque na lança Pra essas minoça bota a Xerreca na rede Poqui 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 Na son chute, bo intensa recona gente Poqui Poqui Na son chute, bo doria minha lança Vai força de mim nossa Bo norms O raio que ela lança Vai força streaming nossa Bota recona gente Blockin', 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 blockin',UNDÉ Blockin' Dragon, Dragon, Kay Obrigado.